E aí E aí o alô alô Seguiu 80 metros Seguiu gerar o gerar de 80 metros Seguiu gerar o gerar de 80 metros Seguiu 80 metros Nesta estação de placa a placa 5 Capacitão 5 mil Seu geral é 80, seu geral é 80, seu geral é 80 metros. Placa, placa 5, capacitação 5 mil. Seu geral é 80 metros. Seu geral é 80 metros. Seu geral é 80 metros.